A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre, Glória a Deus, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, Entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o caos, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus se amava, As ondas grandes vêm, tentando me arrastar, pra longe da presença, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, Aleluia! 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 da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele, a minha vida é do mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre.